Boa noite, eu estou muito feliz, claro, não com o que eles me fizeram passar, isso eu estou muito triste, mas foi uma alegria muito grande, acho que é um coroamento, né, desses mais de 25 anos, que quem acompanha de perto sabe que eu venho lutando pela difusão da doutrina espírita através de todos os caminhos que a arte possibilitam. Obrigado. Nesses 25 anos eu quero reverenciar mais uma vez o pajé dessa tribo. Augusto César Vanucci, Vanucci é o chefe dessa tribo até hoje, mais de 12 espetáculos, mais de 5 milhões e 600 mil pessoas e, na verdade, uma honra do Wagner me acreditar que eu pudesse fazer bem. Muito obrigado. Então agora é um momento, agora é um momento de que esses 25 anos todos de luta passados na mão de cada um aqui façam valer com a presença de vocês e que vocês possam ir ao cinema em massa. Acho que muito claro naquilo que o Luiz Augusto falou, é um filme para todas as pessoas. Eu entreguei toda a minha alma aí, devo ter cometido erros, porque sou imperfeito, mas estou muito honrado de que a partir de agora um personagem tão respeitado por todos nós o Aiafa, os produtores, o Wagner tendo me dado a honra de que a partir de agora ele passa a ter uma cara que foi construída em cima do meu corpo. Então o André Luiz passa a ter um rosto que vai ser identificado com o rosto que vocês me deram. Então eu sou muito grato a vocês por isso e espero que a gente possa fazer outros filmes em seguida. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Wagner de Assis, eu gostaria de passar a palavra para o Sr. Bianchi, que fica sempre nos bastidores, mas só, não quer falar. Eu tentei, vocês viram. Tá bom. Hoje as lágrimas não ficaram não começaram comigo, tá vendo? Acho que é por isso que eu pedi para falar por último. Não. Quando a gente começa um projeto, quando a gente tem um sonho, ele é o sonho de uma pessoa só. E eu sempre lembro dos navegadores lá do século XVI que diziam, nós podemos navegar, atravessar os oceanos e encontrar novas terras. Quando a gente começa um filme, a gente quer que as pessoas acreditem que a gente pode navegar e que a gente pode encontrar o novo mundo. E foi assim que, de uma pequena canoa, de um pequeno barquinho, de um remo, nós conseguimos que outras pessoas sentassem do nosso lado, remassem, e vieram mais pessoas, vieram pessoas de fora do Brasil e vieram talentos, esforços e aí um dia a gente olha para o lado e vê que aquela pequena canoa se transformou num grande barco e que não só o nosso esforço de remar foi recompensado, mas os ventos e as marés sopraram a nosso favor. Hoje, acredito que o nosso lar seja um grande transatlântico, remado por tantas pessoas, mas cujo leme tem uma só pessoa que coordena e essa pessoa é o Cristo. Nós estamos trabalhando com a maior da humildade, com o maior respeito, com a maior responsabilidade pela obra, nós temos total noção do que esta obra representa, representa para o meu coração, para o coração de tantos nós, de todos nós aqui, e foi assim que cada fotograma desse filme foi impregnado, de amor, de dedicação, de vontade inexorável, que possamos fazer um filme, apenas um filme, mas que seja um grãozinho de areia e que hoje, ao estarmos aqui, esse grãozinho de areia seja levado pelo coração de vocês, de volta às suas cidades, de volta aos seus centros espíritas e compartilhem esta informação. Compartilhem que o filme existe, deem o livro de presente para as pessoas, comentem sobre a história da vida após a morte, é um novo paradigma que nós vivemos, são novos tempos, como já se disse, e eu acho que é isso que todos nós precisamos, merecemos e devemos fazer, remar juntos nesse mesmo barco. Esse filme, ele é dedicado, sempre foi, e aqui eu repito, de público, já de antemão, agradecendo a Federação Espírita Brasileira, pelo apoio, pelo voto de confiança, agradecendo a esses atores maravilhosos, agradecendo a distribuidora Fox Filmes do Brasil, que vai distribuir o filme, que acreditou ali na primeira reunião, eu me lembro que a a pessoa, a Juliana Ribas, que está aqui no cantinho, está aqui, Juliana, dá um tchau para todo mundo, só vem cá, vem cá, vou contar uma particularidade, hoje eu estou falante, não vou atrasar, vou contar só uma particularidade, na primeira reunião que a gente fez, primeira reunião, assim que a Federação cedeu os direitos do livro, que eu fui na Fox, eu me encontrei com a Juliana, e eu coloquei o livro em cima da mesa, e ela disse assim, você não vai alugar algum depois daqui, você não vai falar com mais ninguém depois daqui, nós vamos fazer esse filme com vocês, e ela sequer tinha falado com as outras pessoas na Fox, então ela comprou desde o início isso, isso é de um mérito maravilhoso, muito obrigado. bom, o restante do elenco que não pôde vir, Fernando Alves Pinto, Rodrigo dos Santos, Inês Viana, Rosane Mulholland, que é aqui de Brasília, Clemente Vizcaíno, já falei o Fernando, quem mais? Estou esquecendo de... Lugrimaldi, Werner Schunemann, Chica Xavier, Nicola Ciri, Helena Varvac, César Cardadeiro, Lisa Favaro, todos, todos do elenco, estão extremamente de parabéns, todas as pessoas no Canadá, estão de parabéns, eu agradeço muito ao Philip Glass, não fomos nós quem convencemos uma pessoa do que late do Philip Glass a fazer o filme, a história convenceu, e isso é muito marcante, esta é uma história poderosa, esta é uma história linda, e como a gente falou, é uma história de transformação, de aprender a amar ao próximo como a si mesmo, e eu complemento aqui a Deus sobre todas as coisas, esse filme é dedicado, e vocês vão ver, a todos os habitantes de nosso lar, é dedicado ao espírito de André Luiz, que teve a coragem de vir relatar a sua própria vida, e aproveitando o ensejo do momento, ele é extremamente dedicado ao Chico Xavier, que hoje tem o seu centenário aqui, Chico, muito obrigado pelo trabalho, nós somos também as pulgas das pulgas do leão, nós estamos trabalhando, eu ainda perguntei se pulga tinha pulga, porque nós somos a pulga da pulga, mas enfim, nós estamos trabalhando, tentando imitar o seu exemplo, e eu tenho certeza que tudo o que ele fazia era para encontrar o coração das pessoas, tudo o que nós estamos fazendo é para encontrar o coração de vocês, de todas as pessoas que vão estar no cinema a partir do dia 3 de setembro, muito, muito, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Aplausos. 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 Aplausos.